Fala Galera Medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de Pine View Drive, a gente está indo para o 15º dia e eu acho que agora a coisa vai ficar tensa, eu queria mostrar essa tela aqui que é a tela de introdução do jogo para algumas coisas, primeiro dá uma olhada no reflexo daquela janela, é a gente tem uma mulher ali esquisita né, parece meio deformada, sei lá, até não aparece nem mulher, vamos lá, a gente sabe que é uma mulher, porém a gente tem uma coisa engraçada aqui no jogo, porque são duas mulheres que aparecem, aparece essa aí mais monstra, vamos botar assim, e aparece uma mulher mais magra também, não sei se é um erro do desenvolvedor que colocou duas ou se são duas de fato, mas isso é bem estranho, e essa bailarina aqui está no quarto que a gente começa todos os episódios, então eu só queria fazer esse comentário para vocês e vamos lá. Ok né, 15º dia, o jogo foi salvo, ó, a bailarina aqui ó, só que tinha uma janela naquela tela inicial e a luz não voltou né, acho que a luz não volta mais galera, acho que agora vai ficando cada vez mais difícil, lembrando que eu estou toda hora tomando sustos agora né, eu estou caminhando e brota a mulher de qualquer lugar para me assustar. Ok né, ok né, tá, já estou com medo aqui, temos alguma coisa de nova aqui, não, não temos, como faz alguns dias que eu joguei, eu confesso para vocês que eu nem me lembro ao certo aonde eu parei, né, eu fico alguns dias sem jogar e a coisa vai se perdendo né, tá, nós vamos embora, vamos abrindo aqui, beleza, o palhaço, e aí palhaço, beleza, vamos por aqui, a princípio tá tranquilo, eu acho que ela não aparece durante o dia, eu acho, só achando que eu não tenho certeza nenhuma, vamos dar uma olhada aqui, me falaram também, me ajudem pessoal, eu estou me dizendo nos vídeos que eu tenho perdido várias chaves, né, que às vezes aparece uma chave no jogo e eu não me dou conta, isso é uma coisa muito, muito possível, né, até me falaram que nessa sala que teria chaves no chão, que eu não teria visto, até estou dando uma olhada por meio das dúvidas, né, mas eu acho que não, o que é importante é o seguinte, deixa eu terminar o vídeo, né, que você estiver assistindo, se por acaso tiver alguma chave que eu passei batido, se me avisa, porque de fato eu sou cego e eu não consigo ver, tá, aqui atrás está tudo ok, beleza, não temos nenhuma novidade por aqui, não, então tá, vamos embora, vamos embora, as últimas coisas que eu me lembro é que o nosso personagem começou a ter alguns questionamentos sobre o nosso amigo palhaço, que ele ficava mudando de lugar e eu sinto que está ficando escuro e a coisa está ficando tensa, aqui eu não tenho a chave ainda, eu preciso de uma chave para abrir essa porta aqui, eu desconfio que vai ter alguma coisa legal, e o jogo está tipo assim, ficando muito, muito escuro, eu não curto esse jogo escuro não, hein, tá, está tudo fechado aqui, tá, eu escuto barulhos, aquela coisa agradável, então vamos subir, né, vamos subir, beleza, tá, tá, a tiazinha não está lá no fundo não, não está, isso é sempre bom, Ai, caramba, gato, 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 tá, vamos carregar aqui, vamos entrar, eu tenho dúvidas se onde o gato vem é bom ou se eu deveria seguir ele, hein, talvez, vamos seguir ele, vamos lá, vamos seguir ele, foi lá para o fundo, que gato, hein, tem gato e cachorro nesse jogo, Gato, tu me deixou alguma coisa aqui no meio do caminho, vamos ver, só meio tapo, eu ouvi algo, eu ouvi um miau, foi tipo isso? Gato, podia ter deixado uma chave, né, não, ele não deixou porque ele não é um cara legal, o gato, opa, beleza, alguma chave por aqui que eu não tenha visto? Vai lá, creche, vai lá que tu consegue, não, eu só estou com medo, estou com medo e quando estou com medo eu não vejo as coisas, não vejo as coisas, eu fico completamente tapado, tá, beleza, bom, bateu já, meia noite, né, meia noite da alegria, ok, aqui está fechado, aqui a sala, ok, dos relógios, que é bizonho, ok, vamos embora daqui que eu não gosto dessa chave, essa chave, né, eu não gosto dessa chave, pegou essa sala, creche, é, tá, não tem a morte lá, aqui essa sala também é muito esquisita, essa eu acho que está piscando, aqui quando está piscando, normalmente é coisa ruim, pega isso aqui, isso aqui está para matar gente, tem alguma coisa aqui dentro? Não tem nada, tá, se eu fosse uma chave, aonde eu estaria? Vamos lá, vamos indo, não achei, aqui, não, ok, cuidar para não fartar, né, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa, estou sentindo, esse jogo não me respeita mais, não tem nenhuma chave no momento, né, não, tá, eu estou sentindo, vou abrir a porta, e vai vir, né, vai vir aquela amiguinha, ok, tá bom, tá bom, eu vi que está batendo, sei, está batendo, o problema também é que eu deveria estar economizando luz, caraca, caraca, desce, vocês ouviram que eu, caramba, vai, ok, desliguei, fiquei na luz, não saio daqui, vou ficar o episódio inteiro, caramba, eu vi um barulho lá em cima, muito sombrio, não, aqui não tem nada, né, a gente abre a porta, tem que sair correndo, né, tá, era lá em cima o barulho que eu vi, ok, aqui não tem nada, aqui não tem nada, abre, 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 para morte, não, tá bom, podia ter uma chave, hein, aonde que eu vou achar uma chave nesse jogo, o jogo não me ajuda, não, aqui eu estava, sei que é lá embaixo, e caramba, caramba, joguinho, joguinho, estão fazendo em todas as portas, né, isso, para daqui a pouco soltar alguma coisa na minha cara, e me matar, isso, jogo, é, deve ser, né, tá, vamos olhar por aqui, é, ali, posso ir por aqui, posso, vamos por aqui, vamos botar a luzinha aqui, não, daquela luzinha, luzinha era para cá, na verdade, é, só para dar aquela iluminada, né, tá, aqui não parece ter modificação nenhuma, ok, caramba, eu tô começando a ficar com medo, tá tremendo tudo, não, não tem nada, alguma coisa eu tô fazendo errada, porque cada, cada episódio, mal ou bem, ele vai dizendo, ó, ele tá me dando uma dica, isso, caramba, o que que tá se mexendo na casa, caramba, é aqui em cima, né, é, eu tô escutando, ups, ok, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, mas eu tenho medo de tá ouvindo isso aí, tá, vamos carregar aqui, eu só tenho mais uma carga, isso não vai ser legal não, hein, isso não vai ser legal, ok, caramba, olha, será que é a múmia lá que eu achei, eu achei a múmia um dia, hein, caramba, jogo, tu quer me infartar, não é possível, jogo, tá, a dica é que alguma coisa está se mexendo pela casa, ok, o palhaço não está aqui, ai, caramba, palhaço, não, tu não vai, não, palhacinho, palhacinho, tu não vai me sacanear, eu odeio palhaço, muito, tipo, com muita força, palhaço, tu não faria isso comigo, né, palhaço, não faria isso comigo, eu sou um cara legal, não me sacaneia, né, palhaço, tu não vai fazer isso comigo, né, não, ai, caramba, vamos pra cá, que seja isso aqui, vai, não, não é, ih, rapaz, vambora, se esse bicho for andando pela casa, hum, tá, abri algo, abri algo, chave, 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 pega, peguei, ok, peguei, tá tudo piscando aqui, isso não é um bom sinal, ai, 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 tá bom, vambora, tem algo aqui, tem fósforo, fósforo é bom, tá, ai, caramba, onde é que eu tô indo, parte nova da casa, caraca, onde é que eu tô, mais perdido que não sei o que, telefone não toca, luz, luz, beleza, temos uma luz, como se pudesse, como se fosse possível ficar sem a lanterna, não, né, ai, caramba, 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 ai, caramba, eu vou morrer falando, ai, caramba, aqui, peraí, onde é que eu tô, onde é que eu tô, ah, olha só, ah, bacana, que barulho é esse, hein, não, ah, eu abri essa porta, peraí, eu tô louco, como assim eu não abri essa porta, eu abri essa aqui, caramba, não foi essa aqui que eu abri, beleza, tá, vamos continuar, então os relógios estão tudo doidão, passa dia, passa, eu nunca pedi pra tu passar, vai, passa dia, passa dia, passa, ai, caramba, esse palhaço tá doidão, esse palhaço tá estranho, eu tô sentindo, tá, 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 eu vi aqui, vi aqui, só pega, vai, só pega, só pega, e vamos passar dia, Ok, eu já vi esse farol também, gente, muito esquisito, então tá bom, né, passou o dia, passou o dia, galera, coisa boa, aí sim, hein, foi tenso, ah, foi tenso, décimo sexto dia, e eu tenho um palhaço que tá andando, e tá chovendo, tá de sacanagem, ok, né, tá de sacanagem, só fazer o seguinte, ele falou de ir lá fora, ver luzes, né, será? Acho que sim, né, quem não sairia numa chuva, que pode tomar um raio, acho que é uma coisa sensata, é uma coisa sensata a ser feita, vambora, eu preciso muito de bateria, jogo, se tu quiser me dar bateria, eu fico bem feliz, mas assim, ó, bem feliz mesmo, não, né, tá bom, eu sinto algo sendo arrastado, tá, o espantalho tá lá, isso é sempre um bom sinal, enquanto ele não se mexer, a gente tá bem, tem alguma coisa aqui na cadeirinha pra mim? Não, não tem, só tem a morte, tá, ô, campeão, me dá a bateria, vai, não, não tem nada, aqui fora nunca tem nada, né, tá bom, só tem que tá ficando escuro, aquela coisa legal, ó, eu vejo luzes lá também, e vejo uma fumaça, alguém vi, opa, que me esquece, alguém vive lá, com certeza alguém vive lá, como é que eu faço pra ir lá? Eu quero ir lá, dúvidas, não é tantas dúvidas, será que eu quero? Eu tô vendo luz ali na frente também, não são só raios, hein, nem relâmpagos, tá, vambora, vai, aqui tá ficando escuro demais, não é legal, jogo, vamos lá, jogo, faltam só 14 dias, eu tenho que viver isso, e eu não sei ainda por que eu não peguei o machado, mas tudo bem, vambora. Beleza, a gente tá sem luz, a gente tá sem nada, né, a gente tá mal na foto aqui, peraí, volto aqui ver alguma coisa? Não, já tô vendo chave onde não tem, né, ok. O quê? Eu continuo escutando barulhos muito estranhos. Tá, abre isso. Ok, aqui não tem nada? Não, não tem nada. Não tem o chave? Eu não tenho muito como abrir aquilo lá. Mas eu tô vendo coisas nessa casa aqui que não é legal não, hein. Não é legal, opa, tem uma sombra aqui. Tem uma... Ok, tem uma sombra ali. Bem, é que some. Caraca, joguinho. Não sei, não sei. Me deixa quieto, joguinho, vai. Ai, caramba. Bom, voltamos aqui. Vamos botar uma luzinha, vai. Luzinha, beleza. Eu fico melhor, mais tranquilo, ou não. Ok, vamos voltar ali pra cima, que é onde a gente terminou. Pra ver se... Ok, escutou tipo um barulho de janela abrindo, porta abrindo. Pega o telefone, liga aí pra polícia. Ok, isso não tá legal, não tá simpático o jogo. Tá, é tudo fechado. Ok. Não abre nada, né? Por quê? Ah, volta a luz, volta a luz. Nunca te pedi nada, jogo. Volta a luz. Mentira, só te peço coisa. Bom, não tem nada aqui. Eu escuto alguém me chamando, né? Aquele psiu-psiu, ok? Aquela coisa linda. Tá, não tem nada. Então a gente desce. Então a gente desce, ok. Vamos por aqui? Será? Será que tem alguma coisa aqui? Além da morte? Não sei. Não sei, tantas dúvidas. Eu já tô ficando agora sem bateria. Que não é legal. Nem um pouco legal, diga-se de passagem. Tá, vambora. Vambora. Aqui não tem nada. O jogo tem que me dar alguma pista. Eu acho, tô pensando aqui, que talvez eu tenha que ir lá no meu bom e velho amigo. Essa que é lá embaixo, meu bom e velho amigo. Vamos dar uma olhada aqui. Tá, aqui não tem nada. Pô, não tem nada. Tá de boa. Parece de boa. Abriu aqui. Não tomei susto. Milagre. E aqui. Não me dá susto. Ah, o palhaço voltou. Palhaço, tu voltou? É sério que tu voltou? Tu anda, então. Pega fogo e toca nesse palhaço. Agora. Alguma coisa tá se mexendo. Caramba. Minha última bateria. Não, não, não. Joguinho, joguinho, joguinho. Vamos fazer esse joguinho. Eu vou ficar sem bateria. Isso não é legal. Pessoal, se sabem onde tem bateria, me digam nos comentários. Por favor. Pois é. Bota fogo nisso aqui que eu gosto, vai. Me diga de seguro. Ok. Lá fora não vai ter nada, né? Abrimos a porta. Não tem nada. Caramba, jogo. Só me dá uma pista pra onde que eu tenho que ir. Eu tô perdido, jogo. Tu podia muito me ajudar. Tô abrindo aqui já, né? Esperando aquele susto. Susto maroto. Chave, chave. Dizem que tem chaves pelo chão e eu não tô vendo. Sério? Mas eu olho pro chão e não encontro nada. Caramba, esse... Não, não, não. Esse tempo aí não é legal. Vamos ver. Tá, abrimos aqui. Não tem nada. Abrimos aqui. Já passo assim meio de lado. Porque se a mulher aparecer, né? Ai, ai, ó. Mas se eu olho meio de lado, já não tem tanto susto. É, o susto é menor. Mas essa aí é a magrinha, né? Essa é a magrinha. Tá. Alô. De novo, a parte do telefone? Tá, eu atendi. Ok. Opa. Eu tô ouvindo barulhos. Isso não é legal, não. Ok. Eu tô apavorado. Não é só tu, personagem. Fica tranquila. Aqui tá o telefone. Vai tocar de novo? Não, não tocou. Não tocou, beleza. Ai, ai, ai. Joguinho, joguinho do meu coração. Não fazer eu morrer, por favor. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Eu preciso muito de baterias, jogo. Tu quer me descolar uma aí? Caramba, minhas baterias vão acabar e eu vou parar de jogar esse jogo. Aqui tem alguma coisa? Não, tem um pato. Temos um pato. Mulher, não me dá susto. Opa, é lá fora. Tá, ele ouviu um barulho, então. Beleza. Ele viu o barulho lá fora, como se alguma coisa tivesse batido na costa. Tá, aqui foi, na verdade... É meio que sempre o que ela diz, né? A carta lá. Ok, só que ele me avisa, tipo, muito tempo depois. Tá, parece que alguém chegou. Vai resumindo, né? Vamos resumir, alguém chegou, algum amiguinho, eu tô ficando sem bateria e, né? Vamos lá. Tô sentindo que agora vai ter lá um... Apagar um pouco a luz. Vamos lá, se tá chovendo assim, galera, tem luz, né? Tem luz. Eu sei que vai ficar meio ruim pra vocês. Vamos lá. Olha, eu não quero dizer nada, mas eu vi um... Eu vi aqui um reflexo de umas asas gigantes. Não queria dizer nada, eu vi, mas eu sou meio louco, né? Então, não confio mais no que eu tô vendo. Tá, vamos indo, vamos indo. Beleza. As sombras desse jogo, de fato, são um problema. Eu vou tentar deixar o jogo mais claro pra vocês, se vocês puderem enxergar. Mas eu tô economizando aqui, galera. Tô economizando bateria, vamos ver aqui. Não, tem algo aqui? Não tem nada. Tem nada. Aqui tá. Os pantalhos tá aqui, né? Pô, meu brother, como é que nós estamos? Tá, tem um barco aqui. É, tem um barco mesmo. Tipo uma caravela. Tá bom. Ok. Eu não consigo ir? Ah, tá de sacanagem. Não é possível, não acredito nisso. O mais estranho... Tem alguma coisa aqui? Podia ter, né? Uma chave. Ah, isso aqui eu acho que não tinha antes esse barco. Tem alguém lá? Eu não consigo nem ver. Tá, então parece que alguém saiu do porto. Do porto não. Do farol. E veio pra cá. E essa pessoa me trouxe uma chave. Chance disso ser coisa boa. 0.2. Tá. Ok. Me transpilha, vai. Eu entendo, eu entendo. Mas me transpilha, vai. Por favor. Agora, então, eu tenho que descobrir aonde é que eu vou usar essa chave. Tenho ideia. É, poderia ser aqui, mas isso aqui eu tenho uma desconfiança que é meio que o final do jogo. Vamos ver. Não, não dá. Só vou pegar aqui. Por que ele não pega esse machado que tem aqui na minha frente, ó? Ele não vai lá e quebra. Me explica, só me explica. Tá, entramos aqui na casa de novo. Não é essa aqui. Vamos lá, vamos ter que olhar todas as clássicas aí. No escuro. No escuro que é mais legal. Mais legal, vocês entenderam, né? É tipo assim, não. É o caos. É o medo. Tá, aqui temos uma porta. Não era aqui. Eu realmente acreditava que seria aquela porta ali. Ok. Aqui é onde é que eu tô? Deixa eu só me achar. Tá, eu tô naquela parte nova, né? Ok, aqui poderia ter coisas interessantes. Espero que não há morte. Não. Aqui tava tudo meio fechado. Dá pra subir. Aqui, essa aqui é aberta, né? É, essa é aberta. Então, vamos ver as outras. Não. O que que abre esta outra chave? Tá, não tem nada aqui. Felizmente, né? Eu não quero encontrar nada aqui. Ok. Porta número 1. Porta número 2. Vamos lá. Banheiro. Eu não gosto de banheiro. Ah, gostei banheiro. Esse banheiro foi legal. Fósforo. Cartinha. Boa. Aí sim, hein? E tem um box sombrio aqui que eu não quero nem ver. Deixa eu tirar isso aqui e apertar a cartinha. Vamos lá. Estou começando a sentir que linda pode estar certa. Algo errado neste lugar. Estou vendo e ouvindo cada vez mais coisas que não consigo explicar. Eu também, meu amigo. Eu também, cara. Tá bizarro esse jogo. Esse jogo não é do bem. É do mal esse jogo. Fala sério. Dia 17. Tá bom. Tá bom, né? Galera, como já sabe, então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Tá ficando tenso. Eu não tenho nem a menor ideia da história do jogo ainda. Eu tenho algumas suspeitas. Mas eu estou totalmente sem bateria. Está ficando difícil. Se você vê alguma chave que eu não peguei, sabe de alguma bateria que eu não peguei. Me diga. Mostre lá o segundo do vídeo. Ah, no vídeo 3, lá, 2 minutos e 45. Eu vou lá e olho e vou pegar. Porque eu estou aqui, galera, desesperado para conseguir pegar. E conseguir continuar nesse jogo. Certo, galera? Não esquece de deixar um like para me ajudar. Não esquece de deixar um comentário. Isso é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!